Bora lá, hoje eu vou estar explicando para vocês carro 1.0 É realmente um carro econômico rapaziada, por ser 1.0 Hoje eu vou estar explicando para vocês sobre isso, se pode ser um carro bastante econômico Ou pode ser um carro que acaba consumindo bastante combustível Se você não souber manusear ele rapaziada Então hoje eu vou estar falando sobre isso, vamos fazer um vídeo especialmente sobre isso Fique ligado, não sai do vídeo Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora para esse vídeo muito informativo para vocês rapaziada Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez eu vou falar para vocês se carro 1.0 é realmente econômico Ou pode ser um carro que acaba consumindo bastante combustível Vamos falar sobre isso então, vamos sair no carro vlog para estar explicando para vocês sobre o carro 1.0 O que acontece com ele e se você não souber dirigir ele, ele acaba sendo um carro bastante gastão Então bora para o vídeo, espero que vocês curtam rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Estamos rumo a 17 mil inscritos e a gente vai bater, se Deus quiser mano, bora para cima Então bora lá rapaziada, bora saindo aqui no carro vlog, vamos entrar aqui Para quem não sabe, esse daqui é um Fiesta 2003 Super Charge Hatch, né? Fiestinha 1.0, motor Rokan Zetec E hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aí explicando para vocês sobre o consumo do carro 1.0 Será que é um carro econômico ou é um carro que acaba sendo bastante gastão se você não souber dirigir ele? Mano, vamos fazer esse vídeo, espero que vocês curtam Então bora fechar a porta aqui do Fiestão Vamos dar a partida E bora saindo no carro vlog né rapaziada, daquele jeito Hoje a gente vai estar falando para vocês sobre isso mano Sobre o carro 1.0, ele é um carro econômico por ser 1.0 Ou ele pode ser um carro bebão rapaziada Vamos fazendo esse vídeo Cara, esse vídeo aqui vai ser muito instrutivo para vocês Ainda que tem essa dúvida aí sobre o carro 1.0 Eu acho que muitos de vocês aí não sabem de algumas informações Vamos aí saindo aí no carro vlog, daquele jeitão Será que bate uma meta de 400 likes aí? Estamos indo para 17 mil inscritos rapaziada Tem inscrito para caramba aí, fortalece demais Vi que deu uma caída para caramba aí nas visur Mas estamos voltando com tudo Na verdade a gente não parou com nada dos vídeos né rapaziada Mas vamos para cima aí Então bora lá Sobre o carro 1.0 O que as pessoas pensam muito sobre o carro 1.0 Elas acham que por ser um carro 1.0 Ela vai te dar bastante economia É aí que você pode estar enganado Ou você pode ter a certeza que vai ser econômico Cara, vocês tem esses dois propósitos Mas o que acontece? O carro 1.0 então Ele é um carro bebão Eu não devo comprar Ele suga demais combustível Não rapaziada O que as pessoas têm a dizer sobre o carro 1.0 Muitas pessoas Ah, o carro 1.0 ele vai te dar mais economia O carro 1.0 ele não vai beber tanto O carro 1.0 ele acaba bebendo mais Porque ele é fraco Não sei o que, não sei o que Existe muito blá 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 Sobre as informações corretas sobre o carro 1.0 E existem muitas informações que as pessoas não dizem também Sobre o carro 1.0 né mano Ela tem uma expectativa sobre o motor 1.0 Só que os porém ela não sabe Então vamos logo falando aí sobre os porém Rapaziada, lembrando vocês que um carro 1.0 Ele não é um carro bebão Ele não é um carro que vai consumir muito combustível Por quê? Ele já é um carro motor 1.0 Ele já é mais fraco pra você andar no seu dia a dia Sem muita... com economia, né Então ele já foi feito aí pensando nisso Então, pra muitos que acham que Ah, já vai comprar o carro 1.0 achando que vai ser econômico Sim, você tá certo, cara Vai ser um carro bem mais econômico para o seu dia a dia Mas tem o porém, rapaziada Tem o porém do carro 1.0 O carro 1.0 Querendo ou não, mas você tem que pisar um pouco mais Pra ele criar uma força ali Pra ele desempenhar bem mais a velocidade Não vou falar dos carros 1.0 agora em 2022 Que nem tá saindo muito o carro 1.0 turbo Os 1.0 aí com outra tecnologia Que acaba surpreendendo muito na... Mano, no desempenho do carro, entendeu? Totalmente diferente dos carros aí 2015 pra baixo Totalmente diferente Então, é... tem o porém, né O carro 1.0 ele acaba sendo econômico Se você souber dirigir ele, né Com o tempo de costume Pra você pegar o jeito do carro Pegar como que ele é O desempenho do carro Porque uma pessoa que não tá acostumada muito com o carro 1.0 Aí tá acostumada com o carro mais forte Ela vai pisar bem mais Porque ela vai achar que o carro não tá andando E aí acaba consumindo bem mais combustível O segredo do carro 1.0 é você deixar ele ir Você relar ali Deixar ele vir com a potência, né E levando você Agora se você for querer pisar toda hora Achar que o carro não tá indo Pisar fundo ali pro carro andar Vocês sabem que o carro ele não vai criar um desempenho com tudo Assim, você pode pisar lá no talo Você vai bater no... A parte ali do acelerador Lá no assoalho Pau, bateu O carro você vai ver que ele não vai embalar com tudo Igual um carro 1.6, um carro 2.0 Ele não vai Ele vai indo Até criar um desempenho pra ele deslanchar Mas aí acaba consumindo um combustível Cara, que vocês não acreditam, rapaziada Acaba consumindo muito combustível E acaba bebendo muito, muito Então vocês tem que saber Dirigir o carro 1.0 Ele tem um segredo dele? Tem Todos os carros 1.0 tem um segredo O carro 1.6 tem um segredo O carro 2.0 tem um segredo De economia Então passa a saber O segredo do seu carro 1.0, né O quanto ali você vai poder O quanto ali você vai poder É... O que que eu falo? O tanto de RPM Que você vai colocar no seu carro ali Pra ter uma economia de combustível Porque o RPM ali é pra isso, cara É o tempo do motor ali Do giro do motor Então se você engatar aí as marchas De corrente aí Ou giro de economia Do seu carro Ele vai te dar um consumo bem top Mas Muitos vão falar assim Pô, mas É... O carro 1.0 eu comprei Eu sempre tive a expectativa Que é muito econômico Sim, é muito econômico, rapaziada Muito mais econômico Que um carro 1.6 2.0 Não queira comparar também Porque o carro 1.6 2.0 Já é outro tipo de motor, né Um motor mais forte É um motor que tem um desempenho Bem mais alto Então não queira comparar Dois tipos de motor Mas O 1.0 pode ser bem bom Se você não souber dirigir ele, cara Vocês tem que saber Dirigir esses carros 1.0 Não adianta você pisar nele Pra ele deslanchar muito rápido Claro Você vai ter que pisar bem mais nele Pra ele andar Sim Vai chegar umas horas Que você vai passar um cruzamento E você vai ter que pisar E você vai exigir muito do carro E ele vai acabar consumindo bastante combustível Ele é um carro assim Pra Sair no pau? Não Não é um carro pra você sair no pau Um carro 1.0 Você tem que comprar Já Com a expectativa de saber Que ele é um carro fraco, cara Ele é um carro fraco É um carro que não vai te dar Uma expectativa de velocidade Não vou falar dos carros 1.0 Que estão saindo agora Que é turbo O Onix turbo Esses carros aí Que você é louco O bagulho anda demais Agora Na parte dos Ford mais antigos aí É isso, cara No Gol também Você vai achar muito disso Mas também é um carro econômico sim Pode comprar Com economia Na cabeça Ele é um carro aí Que faz bastante quilometragem Com litro de combustível Sendo que outros carros Mesmo você andando No modo economia nele Ele consome bem mais Que esse carro 1.0 Mas agora Se você ficar pisando Mesmo nesse carro Pra deslanchar Com o pé lá no assoalho E o carro no hino Rapaz do céu Ele consome um combustível Inacreditável Então você tem que saber Manusear esse carro aqui 1.0 Todos os tipos de carro 1.0 Você tem que saber manusear Você tem que saber dirigir ele Você tem que ter seus próprios cuidados Com ele Não exigir muito do carro Porque senão Acaba sendo um carro Muito gastão Mas A expectativa que vocês tem Sobre o carro Econômico Do 1.0 Sim São carros Econômicos sim Mas é como eu te falei Tem que saber dirigir ele Tem que saber O tempo dele Tem que deixar o tempo do carro Agir Não pode Não pode forçar muito o carro Né mano Andar suavinho Assim como eu tô andando De boinha com o carro Sem exigir muito E aí você consegue fazer Uma quilometragem top Com o carro Né Mas agora Se você for querer pisar Mano For querer Andar aí com o carro Aí ele vai ser um carro Muito gastão Vai ser um carro gastão demais Rapaz do céu Fala pra vocês Ainda mais quem tá acostumado Com um carro mais forte Mundo no 1.0 Eu acho que não tá andando Fica pisando Com o pé lá no assoalho No acelerador E o carro não vai E aí Nossa Suga muito combustível Porque você pisou lá no tal O combustível começa Nossa Espirrar tudo lá E o carro não vai Mano Não vai queimar combustão certo Então você tem que dar o tempo dele Deixar ele deslanchar um pouquinho E ir pisando aí Ó Pisando assim de boa Se agora você for Tô com o pé lá no assoalho Até ele deslanchar Sendo que o carro 1.6 Você pisando no assoalho O bagulho já sai cavucando tudo Então você tem que ter o tempo certo dele Se você não souber dirigir esse carro Ele acaba sendo um carro muito gastão O carro 1.0 acaba sendo muito gastão Se você não souber dirigir Se você forçar muito o carro Então o cara anda de boca o carro Deixa o carro deslanchar No tempo dele O carro tem o tempo dele O carro 1.0 Então não queira exigir muito dele Agora se você andar Corretamente com esse carro aqui Sem exigir muito dele Ele acaba sendo um carro Muito econômico Pra você ter Pra quem gosta de economia Mas o porém É se você não souber dirigir ele Se você engatar as marchas Tudo errado ali As marchas pesadas Que era pra pôr mais Mano Acaba consumindo muito Mas é um carro muito econômico Aí sim Ele é um carro que passa Na economia aí 1.0 É um carro que passa Forçar muito o carro Então tem esses porém Rapaziada Espero que dê um pouco Pra entender aí Sobre a lógica E sobre Esses dois Esses porém Do carro 1.0 Né Levando em consideração Ainda que o 1.0 É o carro econômico Né Não entra como Um carro bebão Mas Deixa o carro No tempo dele Cara O carro 1.0 Ele tem o tempo dele De andar Não queira exigir muito Do carro Que você não vai ter Aí Os resultados que você espera Né Mas Se você andar tranquilamente Aí com o carro Andando de boa Suavinho com o carro Ele vai te dar uma economia Muito top Cara Aquela economia Top 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 Mas Né Deixa o carro deslanchar No tempo dele Então é isso aí rapaziada Espero que dê um pouco Pra vocês entenderem Sobre Esses dois Porém Do carro 1.0 Que muitos Não sabiam Muitas dessas coisas Mas existe sim O porém Muitas pessoas falam Ah meu carro 1.0 Mas tá bebendo demais Por conta disso Você não deixa o tempo do carro O carro 1.0 Ele tem o tempo dele Não queira exigir muito do carro Se você pisar mesmo no carro E o carro não ir Cara Vai acabar consumindo um combustível Mesmo Parecendo que você tá lá 120 km por hora Com os dois estágios abertos Mas é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha pra 10 15 amigos seus Aí Ajuda um canal A bater 17 mil inscritos Tamo rumo Vamos bater uma meta de 400 likes Será que chega? Tamo com 16 mil Ainda pra 17 mil inscritos Acho que chega Mano Compartilha o máximo Se vocês quiserem Vídeos diferenciados Me deixa no canal Que a gente tá trazendo Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada E fortalece o canal Fui Tchau 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 Tchau